Chegou a princesa e tá tocando a campainha pra caramba, né, tipo assim, apressado, tá atrasado, já tem umas duas horas? Peraí. Tá atrasado umas duas horas e ainda vai te atrasar. Sejam bem-vindos, você está aqui na casa do Mago e hoje aqui, ó, Vito na área. É, cara, pra mim isso é gratificante, né, cara, a gente tá aqui hoje, sabe, é, nesse experimento, nessa, a vida é muito boa, cara, e a gente tem que aproveitar ela da melhor, da melhor forma, sabe, seguindo caminhos corretos, 39D em movimento, pega, 3 minutos, pega. Então é isso, esse programa é o seguinte, a gente vem pra cá, a gente é um artista e a gente vai criar um single do zero, finalizar e depois gravar um clipe, é isso, Gustavo? Então a gente vai fazer isso tudo hoje, a gente tem 4 horas pra fazer, ó, agora são 6 horas da tarde, a gente vai até as 22 horas, tá, então a gente tem 4 horas pra fazer isso, você sabe o que é que vai fazer? Sei lá, eu também não sei lá, mas é isso, a gente vai fazer aqui como é o processo, a gente vai criar, vamos criar, a gente não sabe onde que vamos sair, onde que vamos chegar, na verdade, é isso, tá? Mas eu confesso pra vocês que a gente já tem uma facilidade em fazer isso, então vai... Ah, normal pra nada, né? Fique por aí, assista até o final, tá? Tá bem maneiro, se inscreva no canal, dá o like, ativa o sininho com todas as notificações, tá bom? Porque isso aí ajuda a gente a continuar esse trabalho aqui, que é dar arte para vocês. É isso? Bora começar! Ah, vamos cozinhar! Sem perigo que esses papos, bagulho de coisas... Então tá, vamos pilotar a nave... Ah, você vacila, você... Não, aí tá gravando, esse aparelho tá gravando, dá nem pra me falar, velho! É foda, mas tá... Muito bem vindos, isso aí eu já falei também... A gente tá aqui então, na técnica, e é isso, bora começar. A gente começa, inicialmente, escutando música. Pelo menos eu sou muito assim, hein? Né, Vitor? É. A gente começa a fazer música, o Vitor é nosso... Valeu, galera! Nosso... Nosso... Como é que chama aquele cara que... Mês que vem vai ter... Que gosta dele mesmo? Narciso, nosso Narciso está ali. Então a gente, inicialmente a gente começa a escutar música e depois... Vamos ver, vamos criar. Porque escutando a música você vai pegando as referências. Inicialmente a ideia é essa, de escutar as referências, absorver aquilo e... Depois criar esse... Entendeu? Vamos lá! Porra, eu... Vamos começar primeiro desse cara aqui, que já tava na agulha, né? Tava escutando... 608! Foda pra caralho! Essa foda, essa eu vou ter que me dedicar, cara! A hora não, a hora não, a hora não! Vê, rapazão, eu vou andar pra vir, essa porra! Alô, a palula, eu vou botar lá pra vir, entendeu? 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 O cara é que que tá rolando? Eu só escuto, mano. Eu só escuto, eu escuto. Só o gênero aí, cara! Foda pra caralho! Cungum! 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 Ai! Eu gosto dessa pegadada! Esse afrobeat é foda, mano! Ai, 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 ai! Isso aí é diferente pra caralho! É, eu também! Tu tem que frisar os que são mais diferentes! Foi verdade, mano! Eu tenho uma parada aqui que eu tô procurando! Porra, esse aí é caralho! Do macaco! Tá maluco! Você gosta assim, né? Tchau, sério! Tchau, tchau, tchau! Caralho! Mateira! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Mas isso aí é... Tum! Tum! Tá ligado? As trepadas! Tipo como você entraria num hi-hat! Sacou? Tipo, mas tenta botar um arinho em madeira! Aí, nega! Pelo amor de Deus! É isso, pô! Tá maluco! Descansa bem esse aí, pô! Tum! 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 Aqui vai mesmo! É isso, é isso! E na teoria! Tanto que essa... Vem, 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 vem... Ó isso aí, hein, gostei disso aí... Fadinha... É isso, 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 bacana até pra eu não ver, tá ligado, é o vitinho e galado, lê, se eu vejo o mundo que eu perdi, eu vejo o tal, aproveita, 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 que tem que fazer, porque senão daqui a pouco esquece, daqui em dois segundos já esqueçam tudo, tem gravado, bota pra gravar aí, cara, vamos gravar isso aí, fala aí, fala aí, fala aí, Ei, 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 vou começar com a cara praia, e depois eu emendo, essa é que você tá fazendo, cara, não sei se você tá fazendo, essa não, essa é a emendae, continuação da praia, carol, e na teoria é melhor ouvido que falar, Na teoria, é melhor ouvido que c***, acendia até um cigarro pra desistir, saco Aqui é de Belém, c*** fica bem aqui meu bem, a gente tá recortando o fio do estrapado quando o barco não tira Eu já sabia que a tempestade ia passar, pois quando a noite sai pela manhã o sol de brilhar Pra vender o risco, e agora até um zinho e ele chora, afinal eles que se preocupam com ele Eu agora tô criando algumas coisas, gostei de algumas coisas, tô gostando de algumas coisas, tô gostando do beat, tô montando beat Porque ainda não tá montando, essa é só a ideia primeiro, a gente começa com a ideia, às vezes a ideia inicial nem fica Mas é tipo um start da parada, e vou montando, tô montando assim o que eu gostei, o que eu gostei agora é no momento aqui Eu monto o groove inteiro, a gente pode até tirar o hi-hat depois, mas calma aí c*** Tá, você pode sentir um hi-hat na minha Eu ouvido o que falar Tudo é possível Só basta você tentar Até a tempestade ia passar O escuro da noite sai pela manhã o sol de brilhar E eu vou pela luz Agora Na teoria Mas só que ele vai... A gente tem que anotar isso, pô Cara, olha só, a primeira parte é maneira, tá? Me desculpe por tudo que fiz, confesso que... Não, essa parte já não tá legal, cara Vamos emendar outra, essa emendada aqui não é legal não Como assim? É Outra letra? É É É, outra letra Não tem como tirar ela Até porque se tirar ela vai ficar muito curta E essa? Na teoria é uma Ah não Já é outra São duas Exato É aquele pique A primeira é maneira A primeira tá maneira É Eu acho que o impacto da primeira pra segunda também é muito grande Eu concordo com você extremamente A segunda não bateu não É A segunda tem que ser em outra onda, você tá ligado? Porque eu venho falando do baile da praia e pá das novinhas E do nada eu começo a pedir perdão a Deus Posso fazer isso? Posso fazer isso Tá ligado? Tipo, meio que um bagulho subversivo Tipo assim, também tô pedindo Tá ligado, meu? Tá ligado, meu? No gueto, tá ligado Isso aqui é cerveja escura, viu? Pô, tô ligado, legal, pá Mas olha só Aí essa música Essa música vai ser duas partes Vai ser essa primeira parte E depois a gente vai criar uma outra parte Porque o Vitor Ele sabe disso Eu amo ele Mas ele é chato para caralho Tira a rarrete, tira a rarrete, sempre tira a rarrete Porra Deixa a porra do rarrete, cara Mas tudo bem, tudo bem Também, né? Cara, tem valência Eu também Eu concordo com ele em partes Sim Mas beleza Essa aí a gente faz assim Depois a gente vai para outra coisa, tá? Tá Fale aí, papain Eu tô no estúdio, negão Eu sou do gueto Afinal Fala 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 Filho é muito rápido Corre, nós tem que sair, tem que sair Boa, é isso porra Eu esqueci, cara, esqueci já Eu não, não, não vai, vai Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Eu esqueci, cara Wow, wow Wow, wow Yeah Eu não sei Ai, eu não sei 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 Os maris que naveguei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Especial desvegueçando menção Vem te vendo velha Cata você se tem muito especial Cata você se andando especial Vem te vendo essencial no bairro de vi O que é posible, só vai dar você e vai dar. Agora vem... Um, dois, três, três, quatro, dois. Mas com aquela intro, aquela harmonia, tá ligado? Tem que escrever isso aí. É, vai ter que escrever. Tá, o chão é um. Então a gente ainda tá criando ainda a base que criou agora, o Vitor tá criando a letra pra essa parte de novo que criamos. A gente tá criando a base, na verdade. E aí, mano? Vamos nessa. Criou? Claro. Mas escuta. É. Aqui ó, é na teoria. Acabou aquela atmosfera que eu fiz, sei lá, deve ter umas 12 linhas aqui. Temperado. E aí, é. Beleza. É isso aí. Mas eu acho que agora é uma boa, assim, a gente já tem um esqueleto da música. E o Vitor também ainda tem muita coisa pra fazer e o olho já tá muito baixo. Eu tenho nem... Vamos gravar, fi. Vamos gravar. Então o que isso quer dizer? Vamos gravar a voz. Tá me escutando? Tudo. Tchau. Tchau. Preciso da batida alta. Tá ligado, legal? Vem. Solta. É isso. Ei, ei. Uou, uou. Na teoria. É isso. Todo mundo tem um processo de... Cada um tem um processo. Ninguém, tipo assim igual, a gente faz música igual pra todo mundo. Cada um tem um processo que tem que entender o fluxo de cada um. Na verdade ainda falta muito pra essa música ainda, faltam transições. A gente tem a base das duas, mas tem transição, como é que vai passar de uma pra outra, diminuir, deixar mais... Galera, vocês não sabem o que aconteceu, cara. Mais uma vez eu esqueci o copo da água. Então, a gente ainda tem muito ainda pra fazer aqui. Mas também tem uma coisa que é parada do tempo. Não é nem do tempo disso aqui, mas da música e tal. É, na verdade, o tempo do fluxo mesmo. Se demorar demais, perde a vibe. Se for muito rápido, prejudica a música. Vamos fazer mais uma vibe. Tá bom pra caralho isso aí, porra. É isso. Teve umas frases lá que deram embolada. Bora. Mais consciente. Na dicção, né? É. Bora. Agora a vibe, bora. Bora. Meu telefone, tá com a letra aí, mano. Agora que eu... Vai lembrar, vai lembrar. Esse tem que eu gostei. É melhor ouvir do que falar. Quer dobrar ele? Vamos dobrar ele. Vamos dobrar, vamos dobrar. Lá do início, tá? Beleza. Vai, vai, vai. Agora o bagulho faz com o chozinho, porra. Yeah. Vou, vou, vou. Uh. É isso. Ó pra caralho. É isso. É isso. É isso. É isso. Agora eu tô... Fazendo só alguns ajustes, colocando o grave ali no lugar certo. Ajustando algumas coisas finais. Na verdade, assim, isso aqui ainda é o grosso ainda. Tamo ajustando ainda. Isso aqui é o grosso. Da construção, né? Mas pelo menos em cima disso já conseguimos gravar o vídeo. Então enquanto grava também, eu escuto ali no PA pra ver como é que tá suando. Vejo o volume. É... Eu acho que, assim, de forma geral já temos. Já temos bastante coisa. Também é uma música que não dá pra você colocar muita coisa. Porque senão você perde. O mais interessante é o grave, o beat e os parados que tá rolando. Então é isso. Eu acho que já temos até pra gravar o vídeo já. Então é isso. Finalizamos hoje. Acabamos de... Acabamos 10 horas. 10 horas acabamos. E... Eu valí. Ficou massa. A gente criou uma música que, na verdade, se divide em dois momentos. Um momento mais tenso e um momento emocional. E ficou maneiro. Eu acho que traduz muito o Victor mesmo. É, sim. Isso que eu ia falar, cara. Tipo, esse lance da dança, né? Tipo, transmitir isso pra galera. É, a pessoa não sabe ainda. Então você... Não sabe. Pra você que... Não, é porque a pessoa ainda não viu o vídeo. Então, pra você que não viu o vídeo ainda... Ah, é sim. A gente fez... Enfim... Eu dei um spoiler, né? Vem aí, hein? Vem aí, vem aí. Caralho, eu não sabia. Sabou? Não dei problema, mas... Então é isso. Ficou bem maneiro. A gente usou o espaço aqui de uma forma bem legal. Bem artística. E é isso, né? Quer falar mais alguma coisa? Não, cara. Eu acho que isso é bem... O que você achou? Tá muito bom, cara. Tá com você é sempre uma dádiva, né, mestre? Igualmente. Igualmente. Eu amo esse cara. O paisão, ele é badinho. Esse aqui é o primeiro episódio. A gente tem mais três pra frente. Então, acompanhe a nossa jornada. Curta esse vídeo. Curta o vídeo. Compartilhe. Que ajuda no engajamento. Com certeza. Comenta também que a gente sempre lê os comentários. Ative o sininho, sacana. É, o sininho. Fale o que sentiu, o que tiver vontade. Seja bom, seja ruim. Com certeza. A danzinha, como é que é? Não, não. Você não vai dar esporte. Pode. Tá bom, eu já. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.